Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos a partir daquele trançado do vídeo anterior, né? Iniciar desse trançado aqui, que é igual o trançado do vídeo anterior, só que esse aqui é imambu, aquele lá era com fitas coloridas para facilitar o aprendizado. Então a partir desse trançado nós vamos chegar nesse cestinho, né? Então vamos fazer assim. Vamos marcar aqui só para mostrar o que vai ser o fundo. Vamos marcar aqui. Então, essa parte marcada vai ser o fundo. Olha, essa parte marcada aqui, ó, um hexágono, né? Vai ser o fundo do nosso cestinho. E como nós podemos ver nesse aqui, olha, ele tem três cintas. Então, nós já vamos pegar as cintas aqui, deixar elas amarradas para facilitar depois. Vamos pegar aqui. Mede aqui, ó, mais ou menos. Ó, né? Olha, como pode ver, nessa daqui, ó. Ó, mais ou menos, isso mesmo. Isso. Aí você pega aqui. Isso. Mais ou menos aqui, ó. Ok. Vamos pegar um pedaço de arame. Para segurar firme aqui, né? Só até trançar, né? Porque depois nós vamos retirar o arame. Isso. Está sobrando um pedaço aqui, ó. Não precisa sobrar tanto, né? Pode sobrar menos. Mas vamos deixar aqui, por enquanto. Então, nós temos uma cinta. Vamos fazer mais um. E depois mais outro. Então, vamos medir por aqui, ó. Ó. E aí, agora pega mais um pedaço de arame. Pega o alicate. Isso. E aí, ó. Aqui, ó. Dá uma apertadinha, né? Para ficar bem firme. Põe aqui. E mais uma. E aí, ó. Agora vamos forçar um pouquinho aqui, ó. Já para ela acostumar no lugar. Na posição. Ó. Vai forçando ela. Aí, agora vamos pôr o primeiro arco. Né? Então, olha só. O primeiro arco, a gente vai colocar, olha, essas que estão passando por fora, ó. Olha só. Então, vamos ver aqui, ó. Essa aqui, ó. Está passando por fora, por fora, por fora, por fora, por fora. Né? Essas que estão com a ponta para a direita. Olha só. Né? Olha só. Por fora, ó. Ela está passando por fora. Essa. Essa daqui. Essa. Essa daqui. Essa. Essa daqui. Essa. Essa daqui. Essa. Essa. Então, essas é que vão ficar por dentro do arco. Então, vamos lá. Olha só. Pega ela lá, ó. Põe ela dentro do arco. Olha só. Vamos tentar fazer aqui, ó. Põe ela dentro do arco. Põe ela dentro do arco. Essa também, ó. Põe ela dentro do arco. Olha só. Isso. Ó. Se quiser depois já travar ela para ficar segura ali, ó. Né? Para já ir garantindo que o arco não vai ficando mais firme. Ó. Agora aqui, ó. Essa daqui, ó. Né? Por dentro do arco. Aí, se quiser já passar aqui, ó. Para travar, ó. Já travar com a outra. Ó. Essa daqui agora, né? Passa por dentro do arco. Ó. Isso. Se quiser já travar com essa daqui, ó. Vai ficando mais firme. A primeira é ruim de passar mesmo. Ó. Agora, ó. Essa daqui, ó. Tá? Passa por dentro do arco. Ó. Já trava ela. Pode travar. Ó. E agora é essa. Ó. Por dentro do arco. Ó. Por dentro. Dá uma ajeitadinha aqui, ó. E se quiser travar ela já, ó. Com a outra aqui, ó. Que tá vindo. Tendo par dela. Dá uma ajeitadinha. Ó. Dá uma ajeitadinha. Agora vem essa, ó. Essa daqui. Ó. Passa por dentro do arco. Ó. Passa por dentro. Trava com a outra. Vai sair a firme. A próxima. Essa daqui, ó. Passa por dentro do arco. Puxa ela. Puxa ela. Trava ela com a outra. Trava. Isso. Vamos ver como vai ficando. Agora é essa daqui, ó. A próxima. Puxa ela, ó. Vai puxando. Vai puxando. O bambu, ele não é muito obediente, não. Isso aqui é o bambu taquara. Também conhecido como bambu caipira. Mas com um pouco de jeito a gente consegue domar ele. Agora mais uma aqui, ó. Vou botar quase no final. Passa por dentro. Isso. Isso. Olha lá. Passou por dentro. Trava. Dá uma travadinha aqui. Olha lá. No final ela é bem dura. Agora falta mais uma, né. Falta mais uma, ó. Passa essa daqui. A última. Ó. Essa daqui, ó. Nós vamos passar. Vamos passar ela aqui, ó. De um jeito. Segura ela entre as pernas, ó. E vai passando, ó. Do jeito que ela vai. Aí que foi. Trava ela com a outra, ó. Você pode ver, ó. Ela fica tudo travadinha, ó. Travadinha. Travadinha, ó. Falta uma aqui. Pra travar, né. Que a gente não travou. Mas não dá nada não. A gente trava ela agora. Então, aqui, ó. A gente trava também, ó. Terminando, né. Já estamos na última. Damos uma ajustadinha aqui em tudo, ó. Vai travando, apertando, ó. Fica bem apertadinho, ó. Bem distribuído. Então, nós vamos colocar a segunda cinta. Ok. Então, vamos colocar a segunda cinta agora. Olha, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Olhando aqui, ó. A fita que vai por fora. Ela vai sempre por fora, ó. Fora, fora, fora. Fora, fora, fora. E a que vai por dentro, ó. Sempre por dentro. Então, vamos ver aqui agora, ó. Essa aqui não foi por dentro. Ó. Elas vão por dentro de novo. Então, nós vamos colocar as mesmas por dentro. Só que agora vai ficar mais fácil, porque elas já estão domadas. Olha só. Essa por dentro. Ó. Quem foi por dentro, nessa fita anterior, vai por dentro de novo. Então, ó. Então, ó. Essa foi por dentro. Essa foi por dentro. Ó. Essa foi por dentro. Ela vai por dentro de novo. Vou acertar aqui. Isso. Ó. Essa foi por dentro. Ela vai por dentro de novo. Tá? Ó. Essa foi por dentro, ó. Essa foi por dentro, ó. Se você olhar aqui, você vê que ela foi por dentro. Então, ela vai por dentro de novo. Isso. Aí. Olha. Então, vamos continuando aqui, ó. Aí, você vai passando, ó. As que estão por fora, ó. Que tá por fora, ó. Já passou por dentro, né? Agora tá por fora. Mas ela passou por dentro no arco anterior, vai passar por dentro de novo. Né? Ela vai passar por dentro, de novo. Então, passa ela lá por dentro do arco, ó. E vai passando. Todas elas. Ó. Passa por dentro, ó. Vamos ver aqui se não tá ficando. Ó. Se quiser dar uma ajeitadinha aqui, já ir travando essas também, ó. Como nós fizemos no arco anterior, ó. Pra ficar mais firminho. Ó. Essa daqui, ó. Pra travar. Aqui, ó. Passou por... Por... Por dentro. Essa daqui. Vai por dentro de novo. Vamos passar ela. Ajeitando aqui, ó. Tem um... Uma particularidade, pessoal. Que é o seguinte. Quanto menor você quiser a cestinha, mais difícil de fazer. Quando você faz uma cesta maior, né? Você faz uma cesta grande. Ou... Um balaio, ó. Né? É mais fácil de fazer. Quanto menor, mais difícil de fazer. Né? Então, vamos fazendo aqui, ó. Essa aqui, ó. Passou por dentro. Vai passar por dentro de novo. Tá? Vai passar por dentro do arco. Do próximo arco. Ó. Que é o que nós estamos passando agora. E no terceiro arco também vai passar por dentro. Né? É um padrão. Um padrão que se repete. Então, vamos ver. Tem mais uma aqui pra passar, ó. Essa aqui, ó. Passou por dentro. Vai passar por dentro de novo. Isso. Pra passar por dentro de novo. Sempre tomando cuidado, porque o bambu é uma navalha. Ele corta. Então, sempre que você pegar nele, pega firme. Não deixa ele correr na sua mão, porque ele corta. Eu já me cortei muito quando eu tava aprendendo. Né? Agora é mais difícil. Mas, quando a gente tá começando, a gente não sabe, né? Não tem muito costume, não tem muita prática. É aprender a gente se corta. É cortinho pequeno, né? Mas, sangra, né? Então, vamos lá. Agora, vamos travar todas, ó. Aqui, ó. Nós estamos travando, ó. Estamos travando. Distribuindo ela por igual, pra ficar bonitinho. Ó. Aqui, vamos ver se aqui, essa aqui trava. Ah, aqui, ó. Tem um erro aqui, ó. Ó. Essa passou por fora. Vai passar por fora de novo. Só que ela tem que passar por baixo dessa daqui, ó. Dessa daqui, ela tem que passar por baixo. Tem um erro aqui. Vamos corrigir esse erro. Passa aqui, ó. E volta ela aqui. Vamos voltar ela aqui. Isso, aí. E ela já vai travar com essa outra aqui, ó. Aqui também vai travar. E essa daqui, vamos ver. Ó. Aqui tem outro erro, ó. Ela tá por fora e vai passar por fora também. Beleza. Só que ela tem que passar por dentro dessa daqui, né? Mas a gente corrige, não tem problema. Ó. Passa ela por baixo dessa daqui. Aí. Né? E ela vai travar aqui, ó. Ó. Agora aqui. Aham. Ó. Faltou uma, ó. Passou por dentro. Tem que passar por dentro aqui. Passa ela. Aham. Aí. Passou. Pode travar ela, ó. Aqui também trava. Ó. Isso, isso. Uhum. É aqui. Essa ponta aqui, depois a gente tira ela. Vamos dar uma ajustadinha, né? Vamos ajustando pra ficar bonitinha. Distribui. Isso. Aperta ela, ó. Vamos apertando. Vamos ver como vai ficando. Ó. Essa ponta aqui, vamos cortar ela. Ó. Aí. Isso. Dá uma olhadinha, ó. Olha como que ela tá bonitinha, ó. Vai apertando ela pra ficar igualada. Ó. 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 Né? Ó. Apertadinho aqui. Apertar um pouquinho. Vai regulando, né? E vamos colocar o terceiro arco. Né? Processo repetitivo. As que passaram por dentro no arco anterior, né? Vão passar por dentro de novo. Então, vamos lá. Essa aqui, ó. Vamos começar por essa daqui. Vamos por lá dentro primeiro o arco. Lá dentro. Pra facilitar o nosso trabalho. Aqui. Aqui. Isso. Aqui. Aí. Agora, ó. Olha só. Essa daqui, ó. Tá passando por dentro. Passou por dentro do arco anterior. Vai passar por dentro de novo. Pegar ela, passar aqui, ó. Então, é aquilo que eu falei. Travar ela aqui, ó. Como eu ia dizendo, é aquilo que eu falei. Quanto menor você for fazer o sexto, mais trabalho dá. Que é mais difícil de passar pra cá, passar pra lá. E quando a gente vai fazer um sexto grande, né? É mais fácil de trabalhar. Então, ó. Continuando. Passou por dentro, ó. Passou por dentro, por dentro. Vai passar por dentro de novo. Vamos pegar aqui, ó. Com cuidado. Isso. Aí. Passou. Já pode travar também. Porque travando já segura mais o arco, né? Aí deixa a gente mais livre pra trabalhar. Ó. A próxima aqui. Ó. Né, ó. A próxima. Por dentro, por dentro. Vai passar por dentro de novo. E ela aqui, ó. Puxa ela aqui. Aí. Passou por dentro. Já pode travar ela aqui, ó. Com a outra que tá vindo. Isso. Vai ajustando. Ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Por dentro, por dentro. Vai passar por dentro de novo. Do próximo arco. Isso. Ó lá. Aí já travo com a próxima. Que tá vindo ao encontro dela, né? Ó lá. Agora, essa daqui, ó. Passou por dentro do primeiro arco. Por dentro do segundo arco. E vai passar por dentro do terceiro arco. E se você for colocar mais arco. Pra aumentar o sexto. Não tem problema. Vai passar sempre por dentro. A fita que passou por dentro. Na primeira. Vai passar por dentro na segunda. Na terceira. Na quarta. E assim por diante. Né? Olha essa daqui, ó. Essa fita aqui, ó. Passou por dentro no primeiro arco. Por dentro no segundo. E vai passar por dentro no terceiro. Passar por dentro. É um processo repetitivo. Né? Aí você pode travar ela aqui, ó. Ela tá vindo aqui, ó. Agora essa daqui, ó. Passou por dentro do primeiro arco. Por dentro do segundo. E vai passar por dentro do terceiro. É aqui. Isso. Isso. Ó lá. Ó lá. Já trava ela junto com a outra que tá vindo ao encontro dela. Né? Agora essa daqui, ó. Passou por dentro. Por dentro. Vai passar por dentro. Isso. Vamos pegar a ponta dela ali, ó. Jogar por dentro. Isso. Aí. Trava ela com a que tá vindo ao encontro dela. Ó. Isso. Isso. Ó. Agora essa daqui, ó. Essa daqui. Por dentro. Por dentro. Vai passar por dentro. Pega a minha, ó. Pega a que tá vindo ao encontro dela. Isso. Aí. Ajusta, né? Vai sempre ajustando. Agora a próxima é essa daqui, ó. Olha só. Essa. Por dentro do primeiro arco. Por dentro do segundo arco. Vai passar por dentro do terceiro arco. Vamos pegar ela aqui. Passa por dentro. Puxa a ponta lá. E trava ela com a outra que tá vindo ao encontro dela. Isso. Aí. Isso. Aí. Vamos ver. Acho que acabou. Acabou. Agora vamos dar uma arco. Então. Aí vamos dar uma olhada, né? A gente vai ajustando. Ajusta. Aperta bem ela, ó. Ó. Agora vamos tirar os arames. Não precisamos mais dos arames. Vamos tirar o arame aqui, ó. Da primeira. Primeiro arco. Agora vamos tirar o arame. Aí, ó. Como que tá ficando. Olha só. Ó. Tá ótimo. Então, agora vamos dar o acabamento, né? Esse acabamento aqui, ó. É o mais simples, né? Enrolando as pontas. Mas, existe o acabamento melhor, né? Como pode ser o acabamento com arco, ó. Mas, como o nosso objetivo era apenas mostrar o trançado pra fazer esse cestinho, então nós já vamos enrolar pra terminar. Agora, nós pegamos essa que tá por baixo, ó. Dessa, ó. E já passamos no próximo buraco. Ó. Passar aqui, ó. Isso, ó. Aí pega essa próxima aqui, ó. Refela por baixo das outras. E passa no próximo buraco. Né? Igualmente, pra próxima. Isso. Olha lá. Essa daqui, ó. Agora no próximo buraco. Isso. Essa daqui, ó. No próximo buraco. Isso. Essa. No próximo. Esse cesto aqui, pessoal. Quando você faz ele grande, desse tamanho aqui. Ele é muito bom pra pegar cisco. Pegar folhas secas. Recolher grama, né? Quando a gente corta a grama do campo. Por exemplo, no campo de futebol, a gente corta a grama. Aí tem que recolher. Então, ele é muito bom. Porque ele é leve. E ele pega grande volume de grama, né? Então, esses buracos aqui, não tem problema que seja desse tamanho. Porque a grama, ele segura bem a grama. Então, pra essa utilidade, ele é muito bom. Pra recolher grama, recolher folhas. Porque ele tem uns buracos grandes. Dá pra gente diminuir os buracos dele também, né? Você pode fazer uma malha menor. Ou depois, você pode enfiar outras varetinhas aqui, né? Mas, desse jeito aqui que nós aprendemos a fazer. Então, ele já serve pra recolher folhas secas, grama. Pra trabalhos assim, mais leves. Agora, olha, já passamos todas que estavam nesse sentido aqui, ó. Agora, vamos passar essas. O mesmo processo. Enfia ela no próximo buraco. Enfia no próximo buraco. Olha lá, ó. Virar mais aqui. Ó. Enfia no próximo buraco. Enfia. Vai passando, ó. No próximo buraco. Ó. No próximo. Aqui. No próximo. No próximo. Isso. Agora, essa aqui, ó. Opa. Vou pegar a ponta dela aqui. Aí. No próximo, olha lá. E... No próximo. Ó. Essa aqui, ela quebrou um pouquinho aqui. Ela tá querendo voltar. Não dá um jeito nela. Aí. Agora, essas pontas aqui, a gente corta, ó. Pra não ficar muito fina. Cortando aqui. Olha lá. Cortou. 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 Tá cortando. Opa. Aí. Cortando aqui. E aí. Foi aquela que quebrou. Agora ela tá teimosa aqui. Mas vamos dar um leite nela. Aí. Aí. Continuando. Vai cortando, ó. Ó. Vai cortando. Agora vamos cortar as outras. No sentido contrário. Aí. Ela voltou. Às vezes, acontece ela voltar. Aí. 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 Tá pronto o nosso cestinho. Tá pronto o nosso cestinho. Aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Inscrevam-se em nosso canal. Vamos lá. Tá pronto. Tchau. Tchau. Obrigado.